O NZ Local Cnua, Habeira, Comunidade, Ramutuco, Direção de Saúde, Município, Viqueque, a sensibilização com a prevenção do Covid-19. Coordenador de Serviços de Saúde, Município, Viqueque, Zong Menezes, informa Objetivo, sensibilização, né? A Tuna Fata, em Foranão, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa máscara. Quando vai, lá, lá, transmissão local, né? E, doutor, tem que, agora, que, né? Transmissão local, se dá, aqui, caso, né? A Tuna Fata, em Foranão, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Foranão, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Foranão, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Foranão, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Foranão, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. A Tuna Fata, em Bacomunidade, Rodifácea Lima, não usa maiscara. Obrigado.